Depois de 7 anos de preparação, está tudo a postos em Londres para o início dos Jogos Olímpicos esta sexta-feira. A cerimónia de abertura agendada para as 20 horas locais e a cargo do realizador Danny Boyle vai tentar pôr fim a semanas de polémicas relacionadas com a organização do evento. A chama olímpica percorreu ontem os últimos quilómetros de Londres antes de iluminar esta noite o estádio de Stratford. Personalidades como o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, transportaram a tocha ao longo dos principais monumentos e praças da capital de Trafalgar Square à residência oficial do primeiro-ministro em Downing Street, passando pelo Palácio de Buckingham, sob o olhar do príncipe William e da esposa Kate Middleton. O herdeiro da coroa encontra-se na lista de eventuais candidatos a acender a chama olímpica esta noite em Stratford, que, segundo a imprensa, inclui ainda o futebolista David Beckham. Um concerto ontem em Hyde Park serviu para aquecer os ânimes e afastar as polémicas mais recentes, nomeadamente as críticas à organização vindas do candidato republicano norte-americano Mitt Romney. Ouvi dizer que um tipo chamado Mitt Romney quer saber se estamos preparados, afirmou o presidente da Câmara de Londres, Boris Johnson. O que é que acham? Estamos preparados? Claro que sim, as instalações estão a postos, o estádio, o centro aquático, a segurança, a polícia, os transportes estão todos prontos e a postos. A cerimónia de abertura desta noite permanece um mistério, protegido mesmo pelo YouTube, que apagou todas as imagens dos ensaios publicadas no site.